É, rapaziada, eu sei que vocês sentiram minha falta, muitas pessoas comentou, fiquei um dia fora do guerra, mas enfim, galera, voltei aqui porque hoje é o penúltimo dia de guerra. Sim, eu fiquei um dia fora do guerra, mas não que eu não joguei, tá ligado? Eu joguei um pouco em off, só que eu não quis gravar porque ia ficar muito, muito, muito sem graça. E vocês comentaram que eu podia sim jogar e fazer as coisas em off, pra não ficar muita coisa pro vídeo. Então, galera, eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz. Eu não lembro se eu mostrei, mas, bom, tem aqui o modo Rincona do Son Goku, e eu não sei o porquê, por algum motivo, tem Kurama em Konoha, não spawna na Jedi, não, na Jedi não, né, é Storm, não spawna na Storm, mas eu vi Kurama, mano. Vocês vão me perguntar, como você viu Kurama? Eu não sei, não sei, não sei, eu vi Kurama, aproveitei, matei e peguei essas coisinhas, e bom, já vamos começar a fazer minhas coisas aqui, as básicas. Ah, e falando nisso aqui, ó, esse daqui é o meu Jutsu, galera, tá bom? Eu vou usar muito esse Jutsu aqui, e é isso, tá ligado? É, bom, preciso desse Rinnegan Momoshiki, eu nem lembro o que eu ia fazer mesmo, eu acho que era molde, alguma coisa assim, ah, precisa do Rinnegan Azul, galera, como que pega e passa o Rinnegan Azul? Rinnegan Azul, do vermelho, e do vermelho eu preciso do dourado, e do dourado eu preciso do, ah, Jocan, cara, que negócio fácil, mano. Dá-me aqui, aí, pronto, aí, GG. Agora desse eu vou pro vermelho, né, pro vermelho o que que falta? Ô, Chakra Otsutsuki, mano, tem um monte desses Chakra Otsutsuki. Aí, ó, tem esses daqui, bom, vou usar esses, ah, eu gastei todos os meus Ryugas, vocês lembram que eu tinha um baú só de Ryuga praticamente? Então, gastou tudo, tá ligado? Ué, e aí, relógio, o que que tava falando comigo? Então pega aqui, vermelho, agora faz o azul, e pra que que eu vou precisar pra fazer o molde agora, cara? Cara, eu não lembro o que que eu preciso pra fazer o molde, deixa eu ver aqui, molde, ah, já tá feito o molde, caraca, mano, ia fazer o molde pra fazer o modo do Ishik, não era? Deixa eu ver aqui, Ishik, ah, eu preciso do Karma Artificial, cara, agora eu não lembro como fazer o Karma Artificial, precisa desse Karma aqui, mano, é muito fácil. Meu Jesus amado, é muito fácil, galera, é, cara, é surreal de quão fácil que é, deixa eu ver pra fazer esse Jogun, do Biakugan ativado, mano, então eu já tenho dois Biakugan aqui do Neji lá, Acho que eu vou precisar desse Mega ou Omega, um dos dois, mas, bom, vou usar esse daqui, e vamos fazer as coisas. Aí, ó, faz o Biakugan selado, deixa eu jogar esse daqui pra cá, agora eu vou precisar fazer o Biakugan ativado, então, ué, eu não sei porque eu fiz o selado, então. Então, pronto, fiz aqui o ativado, já fiz aqui o Jogun, GG, Karma Artificial, nice, cara, tão fácil assim? Mano, tão fácil assim? Ah, tão fácil assim, galera? Ah, tão fácil assim, véi. Deixa eu guardar os meus Jutsus aqui de lava? Já, vamos guardar meus Jutsus de lava, tals. Cara, mano, foi muito fácil, galera, eu não esperava que ia ser tão fácil assim, vamos ver se ele é forte. Ih, uh, ele é o modo que me deu defesa, é isso? Cara, por que não pegou? Ué? Nossa, eu tô com medo de usar esse daqui, explodir tudo. Mano, por algum motivo não pegou, galera. Tá, vamos usar esse daqui, só pra ver. Vamos ver. Tá, eu não faço ideia o que foi isso, galera. Cara, eu não faço ideia, então eu peguei o modo que não tá funcionando. Legal, bacana. Fiz o modo que não tá funcionando, tropa. Hum, tá, mas não é esse que eu quero usar, tá ligado? Não, não é esse modo que eu quero usar, então guarda. Guarda esse meu Rinnegan aqui e pega esse daqui. Tá, qual o modo que eu quero... Ah, o que que eu posso fazer? Galera, eu tava pensando em fazer Tencent Gun pra mandar real, mano. O que que eu preciso pra fazer o Tencent Gun? Tencent Gun, vou precisar de... Oito Biakugan, eu já não consigo fazer, cara. Oito Biakugan já é difícil, véi. O que era mais fácil é derrotar um Tonnery, tá ligado? Uou, mandando o que? Ih, ficou de noite, galera. Minhas Luck tá comigo? Bom, não sei se Minhas Luck tá comigo. Não, não tá comigo Minhas Luck. Tá, tá aqui Minhas Luck. Cara, eu vim pra fazer um Barion, o meu Barion aqui. O quanto é? Barion do Son Goku. Hum, precisa de muito Wing. Eu não tenho Sizing ainda, mas Sizing aqui também não é difícil de fazer, mano. Deixa eu ver aqui. Wing... Ah, mano, Wing é muito fácil fazer, galera. Oito Wing precisa? Tá. Oito Wing precisa, galera. Bom, eu não sei se eu vou... Eu não vou conseguir fazer oito, se pá. Mais alguns eu faço. Três. Beleza, três Wing, galera. Três Wing. Não, tem que ter... Mano, eu tô com muito cuidado, véi. Guardo o Zing. Pega esse daqui. Ô, se pá. Ô, Mega. Cara, agora vai, eu acho, hein. Ó. Três, eu preciso de cinco. Quatro. Mano, cinco. GG. Vou de Barion, galera. Vou de Barion. Calma, eu vou de Barion pra luta, mano. Eu vou de Barion pra luta, galera. Mano, eu vou muito de Barion pra luta, mano. Calma. Tem que tomar cuidado com esses bichos explodindo aqui. Mano, eu vou muito de Barion pra luta, véi. Cara, eu vou de Barion pra luta. Calma. Barion. Não, galera. Não, galera. Eu vi tudo errado. Eu não vou conseguir fazer. Porque vem só um. Caraca, me iludi, cara. Nossa. Mas eu acho que eu vou de São Goku, mano. Acho que eu vou de São Goku, tá ligado? Porque qualquer coisa eu foco pra fazer o da Kurama. Eu vou de São Goku, mano. É, eu foco. Eu guardo pra fazer o da Kurama. Beleza. Tá aqui guardado. Guarda, 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 guarda. Mano, e eu também vou guardar meus top, hein, galera. Então eu tiro esse ouro e tiro esses negócios aqui. Vou guardar pra fazer os meus totens, véi. Cara, armadura também ia ser útil, mano. Bom, eu não sei o que que eu faço, galera. Pega isso daqui. Bom, jutsis ia ser muito útil pra mandar real. Tá. Peraí meu jutsis de lava. Beleza, aprisionamento de lava. Tá. E outro aprisionamento de lava tá aqui? Tá aqui. Beleza. Ô, mano, sai daqui, galera. Véi. Vamos. Caraca, véi. Mano, complicadinho, mas... Ô, tem uma materaça aqui? É, tem uma materaça. Beleza, eu vou desse jeito, galera. Eu acho que o... Eu acho que o PVP tá 1. O Lost foi morto pelo par, mano. Ih, que estranho, véi. Beleza. Eu quero... Eu quero mostrar esse jutsu aqui. Ô, mano. Nossa, entendi. Alguém explodiu aqui. Caraca, mano. Ô. Que moda eu tô? Ah, tô com dois modos. GG. Tô com dois modos. Galera, eu só quero mostrar só esse jutsu aqui, mano. Ah, na final eu vou usar um Rinnegan Supremo, tá ligado? Na final. Ó o Pablo. Ó o Pablo. Pronto. Pronto. Bora tomar uma materaça. Véi. Será que ele vai cair na do jutsu? Mano, o jutsu não vai fazer nada com ele. Tá. Eu tenho que fazer alguma coisa pra o PVP com esse cara. Se liga. Ele tá com aquele modo que... Foi sem fazer. Será que tá com efeito? Bom. Ah, ele saiu. Mano, acho que esse cara tá me fazendo de bobo, véi. Esse cara tá me fazendo de bobo. Eita. Mano. Cara. É sério, véi. Mano. Que maluco aleatório, galera. Mano, que maluco aleatório. Caraca. Que nada a ver, velho. Nossa, véi. Que maluco aleatório. Por algum motivo o meu... O modo desativou. Que maluco aleatório, cara. Opa. Eu não entendi, mano. Que carinha aleatório, galera. Olha ele voltando. Vem, volte. Mano, eu vou atrás dele. Ô, meu Deus do céu. Mano, ele me trouxe... Caralho. E aqui os ajustes de Renegant, véi. Mano, ainda bem que ele não sabe usar, mano. Só que... Bom, é melhor eu usar antes dele, né? Mano. Ô, Losh. Ó. Ô, Losh. Losh pediu também, né, mano? Losh pediu também. Cara, ele tá falando pegar nunca, né? Ele vai ver. Beleza. Calma. Ele falou pegar nunca, né? Beleza. Calma. Mano. Eu posso, Losh. Mas sai de perto. Calma. Sai de perto, Losh. Tá. Joga isso aqui. Joga isso aqui fora. Ô, duplicou meus olhos? Não. Mano. O servidor tá muito lagado, galera. Mano. O servidor tá muito lagado. Galera, eu tava todo bugado e o inimigo matou. Então, eu vou lá falar com ele pra gente tirar outra luta. Só que eu vou usar apenas Jutsu. Eu vou usar apenas Jutsus, mano. Tá ligado? Quando ele falar, tá ligado? Bom. Não vai ser tapa. Calma aí. Estilo. GG, então. Calma. Eu acho que não dá dano. Beleza. É, esse daqui não dá dano. Esse daqui também não. Ah. Tá, esse é bom pra fugir. Esse daqui também, galera. É bom pra fugir. Se liga. Ah, agora ele vai usar esse Jutsu apelão, pô. Calma. Espera. Sai. Ah, já que é pra usar, então vamos. Meu Deus, mano, ele vai pra muito longe, galera. Calma. Calma, só que é só Jutsu. Só Jutsu. Ele não sabe que é só Jutsu. Não tem problema não, não tem problema não. Eu vou falar que o chão limpou, tá ligado? Falei que o chão limpou. Galera, eu vou mostrar pro Inê um Jutsu legal. Só que antes eu tenho que achar um Ender Chest. Vou pegar. Vou pegar só pra mostrar pra ele. Ó, vou mostrar pra ele. Calma. Pra cá e... Peraí. Toma. Ai, 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 ai. Ai, era só pra mostrar. Porque eu não quis deixar ele preso. Mas eu não quis deixar o Inê preso, não, mano. Cara, eu vou ser meio Juvena, mas eu vou mostrar pra ele. Ó. Ah, o meu não vai. Ó, não vai. Tem 2k e 800 de chakra. E não vai. Preciso de 3k. Bom, já que é 3k, eu achava que era bugado, mano. Bom. É. Vamos guardar aqui. É, é isso, mano. 3k, eu acho que isso daqui não foi um episódio bom, não, mano. Acho que o meu não foi um episódio bom, não. Não, ó o meu Inê ganho aqui. Calma. Ih. Meu Deus, o Loshi. Preciso de Kurama, mano. Meu Deus, mano. Então aprendeu o Inê? Calma, tenho que pegar comida. Ok. Vamos lá. 1, 2. Ô, meu Deus do céu. Ó. Vamos. Ih. 1. Ah, ah. Oxi. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Olha aqui. Mano. Calma. Agora, vou prender, vou prender. Olha lá, olha lá, olha lá. Prendi. Ah. Vou chamar ele de bot, mano. Pô, galera, que tristeza, mano. Mas é que é um ótimo juts pra fuga. Porém, mano, agora é. Eu tô com dois esses Negão Supremo do Madara. Ai. Meu Deus. Ah, vou dar um. Não, não vou dar um com esse cara, não. Ele pode fazer, mano. Cara, o que eu acho que eu vou fazer, galera? Mano, eu acho que agora eu vou farmar pra ver se eu uso o modo Ish aqui, tá ligado? Na final. Porém, eu não pensei em usar o Ishiki, não. Porque ele fica na cabeça. Ah, não sei se usar o Ishiki com o Shibaku Tensei, mano. Eu acho que essa vai ser minha estratégia pra final. Vou usar o Ishiki com o Shibaku Tensei. Eu também tenho muitas e muitas e muitas Lucky Block pra abrir. Na moral, eu vou deixar que vocês comentem uma boa estratégia pra mim. Pode ser? Então, todo mundo que tá assistindo aí, galera, comenta uma boa estratégia pra mim. Que vocês são monstros. E eu sei que vocês vão me ajudar demais, galera. É, eu poderia matar o Enem ali, mas... Eu não vou matar, não. Eu não vou falar mais nada, não. Eu não vou usar, não. Eu não vou usar, não. Vou deixar pra ele ver na final. Vou deixar pra ele ver na final. Vou deixar pra ele ver na final. Deixar pra ele ver na final.